Música Produzimos desde o material ativo até os eletrodos. Nós produzimos, no caso dos anodos, carbeto de silício, carbono, nós produzimos LFP, NCM. Nesse caso aqui, a gente vai mostrar um exemplo de uma célula de 1 Ah de LFP. Tá aí os anodos, tá aí os catodos. Nós fazemos um processo de encapsulamento desses eletrodos para garantir a estanquedade da célula. Depois nós garantimos o alinhamento desses materiais, evitando curto-circuito usando separadores apropriados. Fazemos um processo de soldagem para que haja a melhor troca de carga com o sistema, evitando aquecimentos externos da célula. Então o encapsulamento pode ser feito. Esse encapsulamento, ele garante que nada da célula irá vazar, contaminando qualquer um dos usuários. Também nós garantimos que nenhuma umidade, ar ou oxigênio vai entrar dentro da célula, prejudicando assim o seu desempenho. É fundamental que essas células passem por um processo de degasificação, removendo assim a umidade e o ar. Elas ficam na Gloobock por um período onde o eletróleo está incorporado. Uma pré-selagem é realizada e a selagem final é feita numa máquina especializada, como vocês estão vendo. Essa célula, ela é capaz de ter 1Ah. Os testes para verificar essa capacidade é feito num ciclador, onde vocês podem ver aí a carga e a descarga. Essa, provavelmente, é a primeira célula de 1Ah do Brasil. Tudo isso feito por um time maço de jovens empolgados em mudar o Brasil. Esse é o CMB, Centro de Manufatura e Baterias da Unicamp. Como é que nós podemos transformar o biogás em produtos de maior valor agregado? Está aqui nesse desenho experimental, uma parceria da Unicamp com a Amber e o CI Biogás. Nós podemos partir desse biogás num ambiente controlado, controlando, então, a vazão, o fluxo desse gás, garantindo a segurança do usuário no que se refere aos gases que são transportados ali ao redor, fazendo esse refino e, então, produzindo o biometano. Esse biometano, por si só, já é um produto bastante importante. Ele pode ainda ser reformado e produzir hidrogênio renovável dentro desses reformadores. Aqui, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com o sistema eletrônico, que tem vantagens específicas no que se refere a questões ambientais e, depois, futuras de integração. Essa reforma vai produzir hidrogênio e esse hidrogênio vai ser levado para essa célula combustível. Essa célula combustível pode produzir eletricidade no sistema e, depois, a gente pode analisar esses gases de todos esses processos aí. Então, aqui, nós temos uma forma muito interessante de produzir o biometano, o hidrogênio renovável e eletricidade. Baterias de sódio-íon são promissoras. Conheça um pouco da técnica que realizamos aqui no nosso laboratório. Primeiro, dissolvemos pan em DMF. Em seguida, maceramos o MVP, que é o precursor do cátodo das baterias de íon sódio. Adicionamos ele, então, na solução de pan e esperamos a dissolução do polímero. Em seguida, adicionamos essa solução na serinca do eletroespim. Nessa técnica, um pouco de solução será despejado por vez e, lá na frente, onde tem um rolo, formará um compósito de NVP, com o polímero em formato de fibra, que será finalizado com carbonização. Esse compósito ajudará no desempenho eletroquímico das nossas baterias. Três vantagens da produção de NVP com carbono é que, um, a difusão de sódio ocorre de modo mais eficaz, já que o carbono aumenta a condutividade do eletrodo. Dois, o eletrodo é auto-suportado, ou seja, não há necessidade de fazer tinta com o material e depositá-lo no coletor do corrente, o que diminui uma etapa no processo de fabricação e também melhora a condutividade do eletrodo. Três, essa técnica resulta em baterias não-inflamáveis, melhorando a segurança do dispositivo para todos. A SCINE produzindo tecnologia brasileira na Unicamp. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Reinaldo César e sou pesquisador aqui do grupo BR Energy da Unicamp, da Batalha de Ingeria Elétrica. Nós desenvolvemos aqui um projeto, um protótipo do sistema de filtro para biogás, com a intenção de produzir biometano, tanto para a geração de energia na fábrica de combustão ou também para as células combustíveis. Vou mostrar rapidamente como é que funciona essa bancada de baixíssimo custo que a gente fez para testar sistemas de carvão ativado inicialmente, depois das sequências membranas, a poder analisar, então, a capacidade desses carvão ativado de absorver, principalmente no primeiro estágio de estudo, o CO2, que é um dos componentes que tem aí no biogás. O sistema é constituído por um sistema de secagem, através de filtro de sílica. Na sequência, ele passa por reguladores de pressão. Esses reguladores de pressão têm uma conexão onde a gente coleta o gás, que a gente considera o gás branco. Esse gás é o gás que vem para teste e, na sequência, ele vai passar pelo sistema de filtros que nós desenvolvemos aqui no laboratório. Os sistemas de filtros são compostos por, aqui, dois filtros anteriores para evitar a passagem de qualquer resíduo do sistema e, nele, o filtro de carvão ativado, que a gente utiliza para poder fazer, então, a absorção de CO2 para essa primeira fase de teste. Passado o gás, a absorção e o gás que foi retido, no caso, a quantidade de CO2 que foi retido, vai ser analisado através da continuidade do sistema até o medidor de filtros de massa que permite a passagem, como a gente vê em operação, 10 SCMs, 10 ml por minuto. E, na sequência, vai ser coletado através desse bag e, com esse bec, a gente vai saber a diferença entre o gás in natura que foi testado e o gás que foi filtrado. Obrigado, pessoal. Eu sou a Patrícia, eu sou a Ana de Intensação Científica, estou no laboratório de fatales aqui na FEC. A gente prepara uma solução homogênea de nitrato de pele, nitrato de gadolino, nitrato de níquel, dissolvida em água e de ferol. Essa solução, ela é bombeada por uma bomba peritáutica até o equipamento de spray dryers. Nessa base, a gente tem um vínculo de atomização em que o ciclo interno vai passar o líquido, que é a nossa solução, e do lado do externo vai passar o gás, onde a gente vai formar as bolsas. Na base do equipamento, a gente vai ter transporte de massa e de energia que vai realizar a secagem do nosso produto até pegar lá em cima, onde a gente tem a coleta. Embaixo, a gente coleta o pó e por cima vai as partes mais voláteis vão sair do cano. Aqui, a gente tem os parâmetros do nosso processo, tipo a temperatura de saída que a gente controla e a partir disso a gente tem a temperatura de entrada. A vazão, a gente tem o gás inércio, a vazão do gás inércio. E a temperatura de entrada. Boa tarde, me chamo Leonardo Picanços e vou explicar para vocês como funcionam as spray dryers. Primeiro, nós fazemos uma solução homogênea do material que queremos obter a partir de seus reagentes. Nós vamos estabilizar essa solução a uma determinada temperatura e também a gente liga o equipamento do spray dryers para estabilizar seus parâmetros, como vazão da bomba, temperatura de saída, dentre outros parâmetros. Então, basicamente o que acontece? Temos acoplado o equipamento, uma bomba pneumática que vai sugar a nossa solução através dessa mangueira e vai levar a nossa solução até um bico atomizador que se localiza na base do equipamento. Esse bico atomizador é formado por dois círculos concêntricos em que o círculo interno é onde o nosso fluido irá passar. Esse bico irá formar uma gota no nosso material que irá ser levada através do comprimento da coluna do equipamento, que é todo esse comprimento aqui, é por ar comprimido. Então, o nosso material irá secar. E ao final dessa coluna, temos um ciclone que irá fazer a nossa separação do pó que irá ser formado, que irá descer e os demais resíduos irão subir para o sistema de exaustão. Conheça o projeto de células a combustível de óxido sólido para a geração de eletricidade em veículos com etanol e biometano. Os destaques de células são compostos por interconectores e um suporte poroso metálico para distribuir os gases ao longo das células individuais. As células são compostas pelas camadas. Um ânodo de 100 microns que oxida o combustível e produz elétrons, calor, CO2 e água. Um eletrólito denso de 2 microns que impede a mistura dos gases e transporta ânions oxigênio. E um cátodo de 40 microns que reduz o oxigênio do ar e três barreiras contra a interdifusão, DBL, que evitam a contaminação metálica. Cada célula tem entre 100 e 250 cm². E os destaques são formados por 10 a 25 células com potência entre 1 e 10 kW e eficiência de até 70% para a geração de eletricidade. E é assim que o nosso grupo BR Energy produz tecnologias e soluções para a transição energética brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.